Esta noite outro museu foi víctima de um atraco. Até o momento o único que se sabe de os sospechosos é que são nós. Três almas perdidas. Um táxi roubado. Se tu quisieras ser um amor e nos levar até a fronteira para que podamos subir do país. A viagem é uma vida. Em estreia mundial nos canais TVC. Vou ter um prazer divertido. Yellow, primeira temporada. Às terças, às 22h10, no TVC In Edition. E depois disponível em TVC In Plus.